Deus maravilhoso, santo e verdadeiro, eu fico muito feliz de estar apresentando o meu sobrinho, né? Glórias a Deus, essa honra de estar apresentando o Mateus, amém? Nós que cremos na palavra do Senhor, lemos e sabemos, nós não temos o costume de batizar crianças, né? Porque o batismo é uma forma de arrependimento, né? E uma criança que acabou de nascer, ela não tem a consciência do arrependimento, do seu pecado, né? Somente a partir quando ela chega numa idade de 12 anos ali, que ela começa a ter o conhecimento dos seus pecados, das suas falhas, aí sim ela pode se arrepender e descer as águas batismais, amém? Não é nós, não é o pai, não é a mãe que decide pelo batismo da criança, mas sim o próprio jovem, o próprio adolescente que decide por si mesmo, que a palavra de Deus diz que a salvação, ela é individual, amém? Então nós vamos apresentar uma criança, nós vamos apresentar a vida do Mateus, amém? Que a palavra nos diz que as crianças, nós temos que apresentar ao Senhor, amém? Para que o Senhor venha estar abençoando, venha estar guardando, venha estar fortalecendo e também orando pelos pais, para que o Senhor venha a cada dia estar ali dando sabedoria, dando direção para criar essa criança conforme a palavra de Deus e ela venha crescer a cada dia, conhecendo a tua palavra, desviando do mal, né? E venha ter uma vida abençoada na presença do Senhor, amém? Então nós vamos estar orando pela vida do Mateus, amém? Glórias a Deus! Eu peço por gentileza que os amazes e o moço coloquem de pé, amém? Nós vamos estar orando pela vida do Mateus. Então nós vamos orar, amém? Soberano a Deus e Pai, te agradecemos Senhor e te glorificamos Pai por esta noite maravilhosa Pai que aqui estamos Senhor, para louvar e agradecer o teu glorioso nome Pai. Neste momento Pai, te apresentamos a esta criança Senhor, a vida do Mateus Senhor. Oh Pai, que a cada dia Pai, o Senhor venha derramar nas suas ricas bênçãos Senhor sobre a vida desta criança Pai. Oh Senhor, seja espiritual Senhor, seja na saúde Pai, que o Senhor venha a cada dia, Senhor está cuidando desta criança Pai. Maravilhoso Deus, e te apresentamos a ti, consagramos esta criança a ti Senhor. E que a cada dia Pai, o Senhor venha estar Senhor, ensinando, capacitando esta criança dentro da tua palavra Senhor. Maravilhoso Deus, também oramos Senhor pela vida da nossa irmã Eliane, da vida do nosso irmão Márcio Pai. Que o Senhor venha a cada dia Senhor, da sabedoria do alto Senhor, através da tua palavra Senhor. Que ela venha a criar esta criança Pai, dentro da tua palavra, dentro dos teus mandamentos Pai. Para que esta criança Senhor, venha a estar crescendo Pai. Oh Senhor, espiritualmente Senhor, a cada dia Pai. E venha se desviar do mal Senhor, todos os dias Pai. Para cada dia se lembrar da tua palavra Senhor, do teus ensinamentos. E maravilhoso Deus, abençoa Senhor a vida do Mateus. Abençoa Senhor a vida Senhor da nossa irmã Eliane, Senhor do nosso irmão Márcio. Que a cada dia Pai, o Senhor venha Senhor, nas tuas mãos poderosas Pai. E estar abençoando esta família Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tem uma salva de palmas para o nosso Senhor, amém? 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 Tirar uma foto, amém? Passei perfume. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor nosso Deus.